Olá meus amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'água, tudo bem? Hoje um sabadão 9 de março 2024 Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Um vídeo sem cortes, um vídeozão direto pra galera Aqui é o famoso Morro do Careca Praia de Ponta Negra, Natal Rio Grande do Norte, capital dos potiguares Eu sou potiguar, você também é? Comente aí Eu sou natural de encanto, Rio Grande do Norte Hoje sábado dia 9 de março 2024 Está tranquila a praia, está um dia bom pra você pegar um solzão aí, bronzear legal Galera curtindo aí, a água está bonita E aqui é a capital dos potiguares, norte, rio-grandenses Que gostam de Natal, vão reagindo aí Você que está vendo esse vídeo, seja do Rio Grande do Norte ou não Você já veio aqui na praia de Ponta Negra? Conhece aí o Morro do Careca? É um ponte muito conhecido em todo o mundo, o Morro do Careca Muito bacana aqui essa área, muito bonita As barracas aí, o povo chegando, curtindo Hoje é um sabadão, dia 9 do mês de março Galera, que imagem bonita Como o Nordeste tem coisas bonitas pra gente conhecer Aqui é a praia de Ponta Negra À frente a Via Costeira Praia Zona aí, só o filé pra você que gosta de praia Eu confesso a vocês que eu gosto de vir, olhar, visitar Mas eu não gosto muito de tomar banho de praia não Mas a maioria com certeza gosta Aí o famoso Morro do Careca Famosíssimo Hoje está bacana demais, está tranquilo Sábado, dia 9 de março Pra você que está vendo esse vídeo aí, o nosso abraço Muitas coisas boas, pode curtir à vontade aí Pode comentar, vamos reagir galera Pra o canal continuar crescendo Pra gente mostrar sempre as coisas boas e bonitas Que o nosso Nordeste tem Hoje estou na nossa capital Natal, Rio Grande do Norte Sou norte-riograndense com muito carinho e com muito amor Sou do interior Como a gente fala no popular, sou do mato E Natal é muito bacana Você também gosta Já veio aqui, pode reagir aí à vontade Só agradecendo a todos pelo carinho E como a gente mostra bastante o interior Também vamos mostrar a capital Muito bem meus amigos Só agradecimento pelo carinho de vocês, pela audiência Aonde é que você está assistindo esse vídeo Comente aí aonde você está Pra gente ficar sabendo Até onde o nosso vídeo chegou Você É de alguma cidade do Rio Grande do Norte Você é norte-riograndense também Ou não Comente aí pra gente Vamos interagir E a gente vai estar sempre mostrando pra vocês Essas maravilhas que o norte-riograndense gosta Principalmente você da capital natal, Rio Grande do Norte Que gosta dessa região aqui A praia do Morro do Careca Praia de Ponta Negra Um abraço a todos Muito obrigado pelo carinho Siga a gente nas redes sociais Todas Arroba Chico Cobra d'água E viva Deus Que presentei a gente com Essa maravilha Pra você que gosta de praia Venha conhecer A praia de Ponta Negra Visite Natal Eu confesso a você Que está vendo esse vídeo Que eu gosto demais Do interior Eu sou Do interior Mas moro na capital Eu gosto do mato Mas quando eu tenho um tempuzinho Venho aqui pra mostrar pra vocês também Só coisa boa Sei que você aqui do canal Tá com saudade dos vídeos do interior Da transposição do Rio São Francisco Dos engenhos Das moagens Das vaquejadas Das cavalgadas E a gente vai estar mostrando Na medida do possível Eu parei o vídeo Pra atender uma ligação De Maria Cobra Viva Maria Irmã de Toninha De Peba De Crispim De João De Geraldo De Chico Ela que aparece sempre aqui Nos nossos Vídeos Vou tirar um dia pra ir E visitar Elas E mostrar pra vocês Como estão Com certeza lá Deve estar tudo verdinho Eu saí de lá Estava começando a chover E choveu bastante Naquela região Com certeza lá Deve estar lindo demais O cenário Aguarde Logo em breve A gente vai tirar Um dia só pra ir lá Pra Maria Cobra Viva Passar o dia Prozeando lá A gente vai estar sempre Mandando notícias delas São nossas amigas Queridas Também vou visitar Meu amigo Lazinho do Rádio Meu menininho Novin Novin De Triunfo E os nossos amigos Que a gente Deixou no interior Com Muito carinho Meu amigo Leo Lateral Leo Lateral Continua na sua saga Pra manter a sua casa Da chacra No local E é isso Um abraço a todos Fiquem com Deus Passem bem E até o próximo vídeo O melhor do Nordeste Você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra D'Água O canal do Nordeste Cada vídeo Uma emoção diferente TV Chico Cobra D'Água O Nordeste Se encontra aqui O que é 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 o que